Não sai daqui Senhor, mesmo se eu errar Estou tentando sempre melhorar Não sai daqui, Senhor Conheces meu coração Todas as vezes que errei Te pedi perdão Eu não me vejo só Perco a razão de viver Senhor, sem sair de mim Eu prefiro até morrer Não sai daqui Vai me ajudando a acertar Mudando a maneira de eu viver Também minha forma de pensar Não sai daqui Sou um vaso e posso por Ti Ser moldado Mesmo que eu precise até Ser quebrado Eu aceito tudo Mas, Senhor Não saia do meu lado Eu não me vejo só Perco a razão de viver Senhor, sem sair de mim Eu prefiro até morrer Não sai daqui Não sai daqui Vai me ajudando a acertar Mudando a maneira de eu viver Também minha forma de pensar Não sai daqui Não sai daqui Sou um vaso e posso por Ti Ser moldado Mesmo que eu precise até Ser quebrado Eu aceito tudo Mas, Senhor Não sai daqui Mas, Senhor Não sai daqui 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 Vai me ajudando a acertar Mudando a maneira de eu viver Também minha forma de pensar